No vídeo de hoje, você vai conhecer três das histórias mais assustadoras de pessoas que desapareceram. As três sumiram sem deixar pistas claras, e apesar de extensas investigações, nenhuma evidência concreta foi encontrada para explicar o que aconteceu. Não há corpos, não há sinais de violência explícita, e em todos os casos, eles desapareceram em circunstâncias onde, teoricamente, alguém deveria tê-los visto. Pessoal, como vocês já sabem, eu mudei o nome do canal, eu não vou mais falar sobre ataques de animais, por inúmeros motivos. Eu acho que não tem porquê o nome do canal ser relato selvagem, porque os temas já não são mais selvagens. O vídeo de hoje, por exemplo, tem histórias que ocorreram em áreas urbanas, e na dúvida entre os nomes para o canal, eu decidi colocar o meu mesmo. Eu vou começar a aparecer mais nas intros, porque, diferente do vídeo, eu não estou lendo um roteiro, eu realmente estou falando com vocês. E eu acho que isso gera uma maior conexão entre a gente. E é isso. O canal está entrando numa nova fase, e eu realmente espero que vocês gostem. Como de costume, recomendo que abordem este conteúdo com descrição. Brian Randall Schaeffer era um jovem que, aos olhos de muitos, tinha tudo para prosperar. Nascido em 25 de fevereiro de 1979, ele nasceu na pequena cidade de Piquerington, um subúrbio de Columbus, Ohio. Era o mais velho de dois filhos, de Randy e Rene Schaeffer, e desde cedo se destacou como um estudante brilhante. Após se formar no ensino médio, Brian ingressou na Ohio State University, onde completou a graduação em microbiologia, e logo em seguida começou seus estudos em uma faculdade de medicina. No entanto, por trás de todo o sucesso acadêmico e o sorriso cativante de Brian, ele enfrentava grandes desafios pessoais. Sua mãe faleceu em março de 2006, devido a um raro tipo de câncer. Embora seus amigos dissessem que ele parecia lidar bem com a perda, todos sabiam que a morte de sua mãe o afetou profundamente. Ainda assim, Brian tentava manter a vida equilibrada, especialmente em seu relacionamento com sua namorada, que também era estudante de medicina. Ela e os amigos de Brian acreditavam que ele planejava pedi-la em casamento durante uma viagem para Miami, marcada para o início de abril. E nas semanas que se seguiram, em março, Brian perguntou à sua namorada se ela fugiria com ele. Essa foi uma afirmação estranhamente suspeita, considerando que, semanas depois, ele desapareceria sem deixar vestígios. No entanto, isso poderia ter sido apenas uma piada ou uma reação exagerada ao luto. O próximo comentário de Brian, no entanto, foi ainda mais preocupante. Alex se lembra dele dizendo, Você deveria seguir em frente com sua vida e encontrar outra pessoa, pois estou tendo dificuldades para lidar com a morte da minha mãe. Se Brian estava brincando ou falando sério, nunca saberemos, pois uma semana depois, ele desapareceu para sempre. Com a chegada das férias de primavera, Brian decidiu sair e comemorar com seu amigo, Clint Florence. Apesar do cansaço, após longas noites estudando para exames, seu pai, Randy, notou o quão exausto Brian estava, após uma refeição juntos na noite de 31 de março. Mas Brian manteve os planos de se encontrar com Clint para uma anoitada. Naquela noite, Brian e Clint começaram sua maratona de bar em bar, no Ugly Tunis Saluna, um local popular entre estudantes, localizado no South Campus Gateway. O bar, conhecido pelo clima animado e pelas bebidas fortes, logo se tornaria o cenário de um dos desaparecimentos mais estranhos e inexplicáveis da história recente. Por volta das 9 horas, os dois amigos se encontraram e começaram a se deslocar de bar em bar, consumindo bebidas em cada parada. O passeio os levou ao Distrito Arena, e mais tarde, eles encontraram uma amiga, chamada Meredith Ridge, que os deu uma carona de volta ao Ugly Tunis Saluna, por volta das 1h15 da manhã. O trio entrou no bar, e em algum momento, Brian se separou de seus amigos, às 1h55. Câmeras de segurança capturaram Brian do lado de fora da entrada do bar, conversando brevemente com duas mulheres. Ele se despediu delas, acenou e desapareceu da câmera. Essa seria a última vez que ele seria visto. Essa imagem no saguão foi capturada em abril de 2017. Brian Sheffer estava localizado exatamente próximo à área destacada pela elipse vermelha. quando foi registrado por uma câmera de segurança. Esse momento marcou o último registro visual conhecido de Sheffer, antes de seu desaparecimento. Essa é uma imagem aérea voltada para o leste do edifício South Campus Gateway, em Columbus, Ohio. Local onde Sheffer foi visto pela última vez. Há uma série de saídas diferentes que Sheffer poderia ter tomado. Uma das saídas de serviço do pessoal não tinha câmera de vigilância. No entanto, para chegar à saída, ele teria que passar furtivamente pelos dois seguranças posicionados perto do topo da escada e então passar por um canteiro de obras. É importante notar que o canteiro de obras não estava cheio de buracos. Concreto molhado e qualquer outra coisa em que Sheffer pudesse ter caído. Pois as fundações e pisos já haviam sido colocados. Essa é uma área amplamente concluída. A única coisa que faltava fazer era construir as paredes divisórias entre as várias unidades de varejo. Os cães farejadores que a polícia usou para revistar o prédio não encontraram nada. O investigador principal, sargento John Hurst, disse que havia uma série de pontos cegos de vigilância. Ele também reconheceu que uma das câmeras tinha um movimento panorâmico pré-programado que pode ter perdido o momento exato em que Sheffer deixou o prédio. Também houve relatos de que a saída de incêndio não estava equipada com um alarme ativo em 2006. Embora tivesse uma câmera de vigilância, a fita já havia sido substituída quando a polícia verificou a filmagem. Muitas câmeras substituem automaticamente as filmagens mais antigas. Quando o bar fechou às duas horas, Clint e Meredith ligaram repetidamente para Brian, mas não obtiveram resposta. Presumindo que ele havia ido embora por conta própria, voltaram para casa, esperando que ele estivesse seguro. Na manhã seguinte, no entanto, quando Brian não apareceu para o voo para Miami com Alex, os alarmes começaram a soar. A polícia foi imediatamente envolvida e começou a revisar as imagens de segurança do Ugly Tuna Saluna. As gravações mostraram Brian entrando no bar e, posteriormente, conversando com as duas mulheres, mas não havia imagens dele saindo. Essa ausência de evidências criou um mistério. Como uma pessoa poderia desaparecer sem deixar rastros em um lugar tão público? Seu desaparecimento levantou várias hipóteses, desde acidentes fatais na área de construção até teorias mais sinistras, como o envolvimento do suposto assassino em série Smiley Face. Uma figura controversa que, segundo alguns detetives, atacava jovens universitários que saíam de bares. No entanto, até hoje nenhuma evidência concreta apoia essas suposições. Outra hipótese era que Brian teria desaparecido voluntariamente. Ele frequentemente falava sobre o desejo de largar a medicina e seguir uma carreira na música, inspirado por ícones como Jimmy Buffett. A ideia de que ele tivesse fugido para recomeçar uma vida em algum lugar distante foi considerada. Mas sem o uso de suas contas bancárias ou qualquer contato, essa teoria também perdeu força. A investigação enfrentou desafios adicionais, quando Clint Florence, o amigo que estava com Brian na noite do desaparecimento, recusou-se a fazer um teste de polígrafo. Embora isso tenha gerado suspeitas, Clint nunca foi formalmente acusado de qualquer envolvimento. Seu advogado sugeriu que a própria polícia acreditava que Brian ainda estava vivo. Em maio de 2006, cerca de dois meses depois que Brian desapareceu na madrugada de 1º de abril, o apartamento dele foi invadido. A polícia foi chamada, mas rapidamente determinou que o arrombamento não estava relacionado ao desaparecimento de Brian. Os itens roubados eram de pequeno valor, e não havia evidências de que qualquer coisa ligada ao caso tivesse sido levada ou danificada. Este evento gerou especulações, mas a polícia descartou qualquer conexão direta entre o arrombamento e o sumiço de Brian. Foi considerado um incidente de invasão aleatória, sem ligação ao mistério que cercava o desaparecimento dele. Nos anos que se seguiram, o pai de Brian nunca desistiu de procurar seu filho. Ele passou várias horas ao longo das margens do rio Holentange, procurando em vão por qualquer sinal de Brian. Tragicamente, Randy morreu em 2008, quando um galho de árvore caiu sobre ele durante uma tempestade. Sua morte foi um golpe devastador para a família, e com sua partida, a busca por Brian perdeu um de seus maiores defensores. A namorada de Brian continuou tentando ligar para seu celular todas as noites após o desaparecimento. Em uma ocasião, em setembro de 2006, o telefone tocou três vezes antes de cair na caixa postal, dando uma breve esperança de que Brian estivesse vivo. No entanto, uma investigação mostrou que isso provavelmente foi causado por um erro técnico. Ao longo dos anos, inúmeras pistas foram recebidas, incluindo possíveis avistamentos de Brian em lugares tão distantes quanto o México e a Suécia. Mas nenhuma levou a uma descoberta concreta. Em 2021, a polícia de Ohio divulgou uma imagem de como Brian poderia aparecer com 42 anos, na esperança de que alguém o reconhecesse. Mas até hoje, seu paradeiro permanece um mistério completo. Glenn e Bessie, uma dupla de recém-casados em busca de aventura e notoriedade, embarcaram em 1928 em uma jornada pelos rios Green e Colorado, no sudoeste dos Estados Unidos. Glenn, um aventureiro experiente com habilidades em construção de barcos, construiu ele mesmo o Barco de Madeira, um Skull de fundo chato, ideal para navegar em águas agitadas. Bessie, com pouca experiência ao ar livre, seguiu o marido, Determinada a conquistar um marco histórico, ser a primeira mulher a atravessar o Grand Canyon pelo rio. A jornada começou em 20 de outubro de 1928, quando Glenn e Bessie se despediram de amigos e familiares em Green River, Utah. Eles estimavam que a viagem até Needles, Califórnia, duraria cerca de seis semanas. Carregando provisões, roupas, um diário e um espírito de aventura, eles partiram sem coletes salvavidas. Glenn os considerava desnecessários e confiava em suas habilidades para enfrentar as águas traiçoeiras dos rios. Mais do que uma simples aventura, a jornada do casal visava quebrar o recorde de tempo na travessia do Grand Canyon, além de permitir que Bessie fosse a primeira mulher a completar tal feito. Ambos sonhavam em transformar a experiência em uma oportunidade de fama, compartilhando sua história em palestras e ganhando notoriedade. Durante o primeiro mês da jornada, Glenn e Bessie navegaram sem grandes dificuldades, superando vários trechos desafiadores do rio. Ao longo do caminho, cruzaram brevemente com outros aventureiros, incluindo um experiente homem acostumado a atravessar aquelas águas, que ficou alarmado ao perceber que o casal não estava usando coletes salvavidas. Ele alertou que, sem esse equipamento essencial, suas chances de concluir a travessia do Grand Canyon eram mínimas. Glenn, porém, manteve-se confiante e ignorou os avisos, certo de que sua experiência seria suficiente para guiá-los em segurança. Em 16 de novembro de 1928, Ben e Bessie chegaram a um marco no Grand Canyon, já próximos da metade da jornada. Ali conheceram Emerson e Ellsworth Cope, dois renomados fotógrafos que viviam no local. Eles ofereceram suprimentos e conselhos e recomendaram que o casal abandonasse a viagem devido aos perigos crescentes nas semanas seguintes. Embora Glenn estivesse determinado a continuar, Bessie demonstrou sinais de inquietação. Ela parecia hesitante e preocupada em prosseguir a viagem. Em um momento emblemático, enquanto olhava para os sapatos elegantes da filha de Emery Cope, Bessie comentou, Será que algum dia voltarei a usar sapatos bonitos? Esse comentário carregado de ansiedade e incerteza adicionou um tom sombrio à despedida do casal, sugerindo que, apesar da bravura aparente, Bessie sentia que algo terrível poderia acontecer no desfecho dessa aventura. No dia seguinte, Glenn e Bessie retomaram sua jornada, determinados a prosseguir. Apesar dos desafios crescentes, foi durante essa partida final da viagem que encontraram um rico homem chamado Adolf Sutro, um aventureiro ocasional que estava explorando a região e havia se encantado com a ideia da travessia épica do casal pelo Grand Canyon. Sutro, fascinado com a história dos Ryd, pediu para acompanhá-los por uma parte do trajeto, talvez sem perceber o quanto o rio se tornaria traiçoeiro. Ao longo da travessia, juntos, Sutro observou que Bessie parecia fora de seu ambiente, demonstrando sinais de cansaço e desconforto crescentes. Enquanto isso, Glenn lutava com o peso do barco nas águas tumultuadas, mostrando que, apesar de sua experiência, controlar o barco nas condições adversas do Colorado não era tarefa fácil. Sutro, um homem acostumado ao luxo, percebeu rapidamente que a travessia era muito mais difícil e perigosa do que imaginar, e ficou profundamente abalado após enfrentar as corredeiras. A experiência o marcou, e quando se despediu do casal, Sutro relatou que estava aliviado por ter sobrevivido. Ele mencionou que o barco parecia difícil de manobrar, e que Bessie claramente estava em território desconhecido, emocionalmente e fisicamente esgotada. Mal sabia ele que seria a última pessoa a ver Glenn e Bessie vivos. As semanas seguintes foram preenchidas por silêncio, quando o casal não chegou ao seu destino em Needles, Califórnia. O pai de Glenn começou a temer o pior. Ele prontamente notificou as autoridades e um grande esforço de busca foi lançado. Aviões militares foram mobilizados, e até rastreadores indígenas foram convocados para ajudar nas buscas. Voluntários vasculharam os cânions e as margens do rio, na esperança de encontrar qualquer sinal de Glenn e Bessie. Mas à medida que o tempo passava, a preocupação crescia, transformando-se em um dos maiores mistérios não resolvidos do Grand Canyon. Em 19 de dezembro de 1928, um piloto avistou o barco dos Wrights, flutuando em uma parte rasa no rio Colorado. O barco estava intacto e todos os suprimentos, roupas e o diário de Bessie estavam a bordo. Não havia sinais de luta, acidente ou violência. No entanto, Glenn e Bessie desapareceram sem deixar vestígios. O diário de Bessie tinha sua última entrada registrada em 30 de novembro, sem nenhuma menção de algo em comum. A descoberta do barco intacto trouxe a esperança de que o casal pudesse ser encontrado com vida. Mas, após meses de buscas exaustivas no Grand Canyon e seus arredores, nenhum sinal deles foi encontrado. A inexplicável ausência de qualquer pista concreta gerou inúmeras teorias. Muitos acreditam que Glenn e Bessie podem ter caído nas águas gélidas do Colorado e se afogado após uma colisão com um obstáculo submerso. Outros sugerem que o barco pode ter se desprendido enquanto estavam acampados, deixando-os presos em uma área de falécias intransponíveis e correntes mortais. Sem coletes salvavidas, a possibilidade de sobrevivência nas águas do Colorado era mínima. Outras teorias mais sombrias também surgiram. Alguns especulam que Bessie, cansada de um marido controlador, pode ter assassinado Glenn e fugido do Canyon, recomeçando a vida com outra identidade. Em 1971, uma mulher idosa afirmou o ser Bessie Wright e confessou ter matado o marido. No entanto, a investigação posterior desmentiu essa alegação e ela foi descartada como uma farsa. A descoberta de um esqueleto em 1976 na casa de Emery Colby também alimentou teorias. O esqueleto com um buraco de bala no crânio foi inicialmente considerado de Glenn. Porém, testes posteriores descartaram essa possibilidade. Rumores de que Colby teria se apaixonado por Bessie e matado Glenn por ciúmes, ganharam força, mas nunca foram comprovados. Essa teoria intrigante surgiu em 1992, após a morte da renomada guia de Heftin, George Wright, que alimentou especulações de que ela poderia ser, na verdade, Bessie Wright, sobrevivente do misterioso desaparecimento. Durante a organização de seus pertences, amigos de Wright descobriram uma pistola. De forma ainda mais chocante, uma cópia da certidão de casamento de Glenn e Bessie Wright, o que aumentou as suspeitas sobre sua verdadeira identidade. Essa descoberta trouxe à tona a hipótese de que Bessie teria assassinado Glenn e assumido uma nova identidade, vivendo sob o nome de George Wright. No entanto, apesar das semelhanças físicas e das estranhas coincidências, nenhuma evidência concreta jamais foi encontrada para comprovar essa teoria. E a verdadeira identidade de George Wright, como Bessie Wright, nunca pôde ser confirmada. O desaparecimento de Glenn e Bessie Wright permanece um dos maiores mistérios da história do Grand Canyon. Mesmo após quase um século, o caso continua a intrigar e fascinar aqueles que buscam por respostas. O casal que partiu em busca de aventura e reconhecimento encontrou apenas o desconhecido, deixando para trás uma história repleta de especulações, teorias e perguntas sem resposta. Enquanto o Skull dos Wright flutuava pacificamente nas águas do Colorado, intacto e misterioso, o destino dos aventureiros permanece nas sombras, para sempre perdido nas profundezas do canyon, que tanto desejavam conquistar. Maura Murray nasceu em 4 de maio de 1982, na cidade de Hanson, Massachusetts. Desde cedo, destacou-se como uma jovem ambiciosa, inteligente e fisicamente talentosa. Ela cresceu em uma família católica irlandesa, a quarta de cinco filhos de Fred e Larry Murray. O divórcio de seus pais, quando Maura tinha 6 anos, marcou um ponto de virada em sua vida, pois passou a viver principalmente com sua mãe, embora o relacionamento com seu pai tenha permanecido forte. Nos seus anos escolares, Maura brilhou no atletismo, o que a levou a ser aceita na renomada Academia Militar de West Point, onde estudou Engenharia Química. No entanto, após um tempo, a vida militar não parecia mais a escolha certa para ela. Maura decidiu seguir um caminho mais próximo de seu coração, a enfermagem. Assim, transferiu-se para a Universidade de Massachusetts, onde começou seu curso de enfermagem. Apesar de seu futuro promissor, os meses que antecederam o desaparecimento de Maura foram marcados por desafios pessoais que pareciam se acumular em sua vida. gerando uma tensão emocional crescente. Três meses antes de desaparecer, Maura foi flagrada usando um cartão de crédito roubado para pedir comida em vários restaurantes. Embora tenha sido uma infração menor, esse incidente pesou em sua mente. A acusação seria retirada após três meses de bom comportamento, mas Maura, conhecida por ser uma jovem séria e responsável, provavelmente viu isso como um golpe em sua reputação. Em 5 de fevereiro de 2004, na noite deste dia, enquanto trabalhava em seu turno de segurança no campus de UMass, Maura recebeu uma ligação perturbadora de sua irmã mais velha, Kathleen, que lutava contra o alcoolismo. Kathleen havia acabado de sair de uma clínica de reabilitação, mas no caminho para casa, seu noivo a levou até uma loja de bebidas, o que a fez sofrer uma recaída. A notícia abalou Maura profundamente e ela foi encontrada chorando incontrolavelmente por seu supervisor. Esse comportamento era completamente atípico para a reservada e controlada Maura. Esse episódio sugere que as pressões emocionais estavam começando a afetar Maura de forma mais intensa do que o esperado. E então, poucos dias depois, mais um evento abalaria ainda mais seu estado emocional. Fred Murray, o pai de Maura, viajou até Amshurst para ajudar a filha a comprar um carro-no, já que Saturn de Maura estava em péssimas condições. Após passar a tarde com ela e uma amiga em um jantar, Fred emprestou seu Toyota Corolla para que Maura voltasse ao campus. Ela foi a uma festa no dormitório, chegando por volta das 22h30. Por volta das 23h30 da manhã, em 8 de fevereiro, Maura deixou a festa, cerca de uma hora depois. a caminho do motel de seu pai. Ela perdeu o controle do carro e colidiu com um guarda-corpo na Rota 9, causando danos significativos ao veículo. A polícia foi chamada, mas não há registros de que testes de sobriedade tenham sido realizados. O acidente representava um prejuízo significativo para o veículo do pai, mas Fred tentou tranquilizá-la, garantindo que o seguro cobriria os custos. Após ser levada de volta ao hotel onde Fred estava hospedado, Maura passou o restante da manhã em seu quarto. Mais tarde naquele dia, Fred voltou para a Connect Cut, enquanto Maura permanecia no campus. Naquela noite, às 23h30, Fred ligou para lembrar a filha de que ela precisaria obter os formulários de acidente do registro de veículos motorizados de Massachusetts. E combinaram de resolver os detalhes do seguro na segunda-feira, no dia 9 de fevereiro, Maura começou a tomar decisões que sugeriam algo maior em jogo. Ela pesquisou rotas para destinos como Burlington, Vermont e os Berkshires, locais para os quais não havia mencionado planos a ninguém. Além disso, ligou para um condomínio em Bartlett, New Hampshire, onde a família acostumava a passar férias, mas não fez nenhuma reserva. Ela também enviou um e-mail ao namorado, Billy Housh, um tenente do exército em Fort Sill, Oklahoma, dizendo que o amava, mas não estava com vontade de falar naquele momento. Maura mentiu para seu supervisor de trabalho, dizendo que precisaria tirar uma semana de folga devido a uma morte na família, o que mais tarde se provou falso. Naquela tarde, Maura sacou 280 dólares de um caixa eletrônico, comprou uma variedade de bebidas alcoólicas e uma caixa de vinho, e deixou o campus dirigindo seu Saturno Preto de 96. Não informou a ninguém sobre o destino de sua viagem. Por volta das 19 horas daquela noite, Maura sofreu outro acidente, dessa vez na Rota 112, em Woodsville, New Hampshire, uma área remota e coberta de neve. Seu carro colidiu contra um monte de neve, deixando-o inoperante. Testemunhas locais ouviram o som do impacto e avistaram o carro de Maura, ligando imediatamente para a polícia. Pouco depois, Butch Atwood, um motorista de ônibus escolar que morava nas proximidades, passou pelo local e ofereceu ajuda a Maura. Ela, no entanto, recusou, dizendo que já havia chamado o serviço de emergência, o que mais tarde se provou falso. Butch notou que Maura parecia abalada, mas não ferida. A polícia chegou ao local cerca de 10 minutos depois, mas Maura já havia desaparecido. Dentro do carro, encontraram uma garrafa de cerveja vazia, uma caixa de vinho danificada e vários de seus supertences, incluindo um livro intitulado Not Wiltland, que tratava de escaladas em montanhas. Seu telefone celular, cartões de crédito e algumas garrafas de bebida estavam desaparecidos. As buscas começaram imediatamente. Cães farejadores seguiram o rastro de Maura por cerca de 100 metros, mas o cheiro desapareceu repentinamente, sugerindo que ela pode ter sido pega por outro veículo. E helicópteros com câmeras térmicas sobrevoaram a área, mas não encontraram nada. A ausência de pistas concretas deu origem a várias teorias. Alguns acreditam que Maura planejou sua fuga e desaparecimento, citando seus preparativos incomuns, como embalar seus pertences no dormitório e não informar ninguém sobre seus planos. Outros sugerem que ela pode ter sido vítima de um crime, sendo pega por alguém ao longo da estrada deserta. Com o passar dos anos, o caso ganhou notoriedade, especialmente na internet, onde detetives amadores e investigadores independentes continuam tentando desvendar o que aconteceu naquela noite. Maura Munray desapareceu em uma noite fria de fevereiro e até hoje seu destino permanece um mistério. Se você chegou até aqui, obrigado por me assistir. Se você tem sugestões de histórias que poderiam ser contadas no canal, você pode preencher nosso formulário. O link está na descrição do vídeo. Mais uma vez obrigado e com sorte, nos reencontraremos nos próximos vídeos.